E aí, novinho, qual é a boa pra hoje? Que temos pra hoje? Hoje eu tô com você, hein? Demorou, novinho, vou te levar com uma revoada de responsa, morô? O Costa quer tudo nós. Desce o combo, dá a pulseirinha, dá a pulseirinha. Novinha, você tá pensando que tá uma uva, só porque você se parece uma fruta. Mulher melancia ou mulher melão. E quando toca o pancadão, você desce até o chão, fumando narguilha e com copo de uísque estourando chandão. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa. Se você quiser me dar, pode pá que não dá outra. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa. Se você quiser me dar, pode pá que não dá outra. Novinha, você tá pensando que tá uma uva, só porque você se parece uma fruta. Mulher melancia ou mulher melão. E quando chega o Robotron, você desce até o chão, fumando narguilha e com copo de uísque estourando chandão. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa. Se você quiser me dar, pode pá que não dá outra. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa. Se você quiser me dar, pode pá que não dá outra. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa. Se você quiser me dar, pode pá que não dá outra. Toma, tira o salto. Se não vai acordar o cachorro, tampinha já abriu a fabriquinha. Esquece, filho, esquece. Se você quiser me rastrear, bota o chip na minha roupa.